A Câmara Municipal de Jatai realizou na noite desta sexta-feira no plenário João Justino de Oliveira uma sessão solene para a outorga do título de cidadã jataiense a diretora do Colégio Militar Nestório Ribeiro, Senhora Selma Rodrigues Silva. Amigos e familiares da homenageada, além de diversas autoridades locais, compareceram ao plenário para prestigiarem o momento. Vereadores, juiz de direito, promotora de justiça, autoridades policiais, militares e civis, dentre outros representantes de órgãos diversos da comunidade, integravam a mesa diretiva. Capitã da Polícia Militar, a homenageada chegou ao 15º BPM de Jatai no dia 15 de fevereiro de 2009, onde foi comandante de companhia, comandante do GPT e subcomandante do batalhão. Em 27 de outubro do ano passado, ela deixou o subcomando do batalhão para assumir a direção do Colégio Militar, onde vem emprestando um destacável trabalho também na área da educação. A capitã falou como se sente recebendo a cidadania jataiense. Bom, não podia deixar de ser de muita alegria, né? Cheguei aqui em Jatai em 2009, dia 15 de fevereiro, me alegrei com a cidade, desde que eu passei pela Avenida das Primaveras, cheguei ali naquele Lago JK, meu coração se encantou com a cidade, e eu resolvi que realmente isso era o lugar onde eu queria trabalhar e morar. Estou aqui já faz mais de cinco anos, exerci diversas funções no 15º Batalhão, e agora estou comandando o Colégio Militar. Isso aumenta mais a responsabilidade para com a comunidade jataiense? Com certeza, né? A gente trabalhou em várias frentes de serviço, desde a frente operacional, comandando tropa, ali no 15º Batalhão como subcomandante, na questão disciplinar, e também primando pela qualidade de vida dos militares, a qual fui indicada, né? Com todos esses trabalhos, fui indicada para estar comandando o Colégio Militar, onde nós temos ali quase 1.200 crianças e adolescentes que estão sob nossa responsabilidade. Após a abertura da solenidade com a execução dos hinos nacional e a jatai, e dos discursos por parte de membros da mesa diretiva, a capitã recebeu o título das mãos do proponente da outorga, vereador Vinícius Luz. Conforme o parlamentar falou, a homenagem se deve pelos relevantes serviços prestados pela oficial no município nesses mais de cinco anos. Olha, a capitã Selma é uma pessoa que já está convivendo conosco já há bastante tempo, tem um excelente serviço prestado à nossa comunidade, né? Na polícia militar, é uma cidadã exemplar e eu acredito que ao render essa homenagem à capitã Selma, à Câmara Municipal de Jatai, uma vez que o título foi aprovado por unanimidade, a Câmara reconhece esses serviços, né? E toda a sociedade jataiense também reconhece os serviços que a capitã vem emprestando à Jatai ao longo desses anos que ela está residindo aqui. E mais recentemente, nós nos aproximamos ainda mais, a partir do momento em que pudemos indicá-la para ser a diretora do Colégio Militar, né? Foi uma luta nossa e que, graças a Deus, fomos atendidos pelo governador Marconi Perillo, né? E a indicação da capitã Selma foi muito acertada também, né? Uma vez que ela está conseguindo fazer um brilhante trabalho ali naquela instituição de ensino. Então, para nós é motivo de satisfação, de orgulho, né? Estar propondo e hoje estar entregando, então, esse tão merecido título de cidadão jataiense à capitã Selma.